E aí galerinha do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e hoje eu vou te ensinando com vocês pessoal como eu tava te instalando no jogo Aerotank Simulator 2 pessoal, é a versão de PC fraco, e hoje eu vou te ensinando com vocês como eu tava te instalando ele pessoal, é a versão mais antiga do jogo pessoal, onde é pra PC fraco mesmo, e é isso, vamos lá pro tutorial. Primeira coisa que vocês vão fazer pessoal, o jogo vai tá pesando 552 MB pessoal, e vai vir essa imagem ISO aqui pessoal, vocês vão dar dois cliques nela pessoal, se vocês tiverem dois cliques, vai passar a dar um ISO, e então você vai tá utilizando ele em RAR, ou se extrair um ISO, aí vai criar uma pasta com todos os arquivos da ISO na faixinha aqui, mas se vocês tiverem dois, 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 um, dez, basta dar dois cliques, ou então botou direito o montado, vou dar dois cliques aqui na imagem, aqui, aqui automaticamente vai criar, é, vai abrir no, 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 na imagem ISO do jogo, mas se não abrir, você vai vir meio computador, na imagem BD-ROM, botão direito, abrir, aí você vai vir nesse ícone aqui do Aerotrux, Aerotrux Simulator 2, por P2P, dá o botão direito nela aí pessoal, execute como administrador, e agora pessoal, você vai aguardar um pouquinho aí, porque talvez demore um tempinho aí, depois ele faz a computador, demora uns dois minutinhos aí, aí vocês vão ser super rápido, aqui, aqui, abriu, tô de volta, aqui pessoal, no meu aqui, não demorou nem uns 40 segundos, pessoal, foi super rápido, é, não demora tanto não, é, aqui pessoal, é, vocês vão deixar em inglês, você tá pegando rapidinho aí, você vai, 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 esse cachê pra vocês aqui, pessoal, vocês vão deixar em inglês, deixa em inglês aqui, pessoal, dá um ok, aí, aí depois pessoal, vocês dão next, dá um, aqui o diretório que você vai instalar o seu jogo, pessoal, deixa um padrão que aparecer pra vocês, aí depois você dá um next, pessoal, e o install, aí quando terminar, vai carregar a barrinha, pessoal, no meu aqui, demorou uns dois minutos por aí, rapidinho, instalação, quando terminar de carregar, instala o jogo, vou pressionar o dia finish, aí você finaliza, pessoal, pronto, finalizou, pessoal, esse jogo já tá instalado perfeitamente, agora, não sei se, pessoal, dentro da, 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 mais de bedroom, vai ter esse arquivo aqui, aqui, vocês vão abrir ele, pessoal, aqui, aqui, você pode fechar já, pessoal, e aqui, ó, preste bem atenção, pessoal, essa parte é a mais importante de todas, aqui, pessoal, vocês vão ter que copiar, ou vocês, ou vocês que, é, escolhem aí, pessoal, vocês vão ter que abrir seu jogo, aí depois, pessoal, você vai, vai aparecer uma vinha lá pra você, tá ativando o jogo, ou então, jogar o jogo dele, se você jogar o jogo dele, vai dar pra você estar jogando o jogo completo, pra estar ativando o jogo, aí, bem na hora que você iniciava, a pressionaria pra você ativar o jogo, aí você vai lá, apertando o botão ativar, aí vocês vai, vai aparecer um bocado de caixinha pra você botar um fode, primeiro, pessoal, ou então, vocês, ou você pode estar usando, copiando um por um e colando lá no jogo, que vai, cada caixinha, ou então, pessoal, vocês podem estar copiando logo tudo de uma vez, ó, Copia tudo de uma vez e vai lá no jogo, vai na primeira caixinha pessoal do jogo E dá um botão direito e cola e vai colar o serial tudo de uma vez pessoal Aí você, aí depois do colar o serial tudo de uma vez, aí você vai apertar lá, ativar jogo Aí se você ativar, aí vai aparecer aí, ativação de sucedida e se dá um ok Se o jogo já tá ativado pessoal, ativar o jogo é super fácil E é isso, nada porque se ativar é só jogar o jogo aí pessoal, normalzinho aí E o jogo também vai vir português pessoal E é isso, esse foi o tutorial de hoje, se você gostou deixa seu like pessoal Se inscreve no canal se você não for inscrito Valeu pessoal, até a próxima, fui, tchau tchau